Essa é mais uma turma que se forma no meio da pandemia sem direito a uma festa para comemorar a colação de grau. O curso é zootecnia pela Universidade Estadual de Goiás e a cerimônia é online. Entre os jovens formandos, uma janelinha se destaca, a da dona Olga, 79 anos. Depois de dedicar 35 anos da vida à odontologia, ela e o marido, dentista também, inventaram de voltar à faculdade juntos. O esforço do casal rendeu menção especial do governador no meio do discurso. Eu acho que o exemplo da doutora Olga, como também do doutor Jerônimo, foi algo tão emblemático que eu fiz questão absoluta de autoconvidar. Quero dizer assim, para que eu pudesse hoje estar aí no meio de vocês. A vida, ela só é bem vivida quando a gente está com essa disposição de ajudar os outros e ao mesmo tempo de nos sentirmos produtivos. Olga conta que depois que eles se aposentaram, decidiram cuidar da fazenda. O curso ajudaria na produção de grãos e na criação de animais. Eu sempre gostei de fazer as coisas, quando eu fazia alguma coisa, fazia bem feito e sabendo os detalhes direitinho. Aí eu achei que a gente precisava estudar um pouco mais para poder estar cuidando da fazenda, dos animais e tudo. Depois de cinco anos de estudos, indo diariamente às aulas, um dia especial. Dona Olga se aprontou toda, é lógico, para receber o diploma, vestido longo e maquiagem. Vocês estão vendo que aqui do lado dela tem uma foto do seu Jerônimo. Ele faleceu antes de concluir o curso. Nem perdendo o companheiro, grande, incentivador e colega de sala, essa mulher desistiu. Fez questão de se formar e de realizar esse sonho pelos dois. Agradeço imensamente os vossos cumprimentos neste momento tão significativo de nossas vidas. Com a morte do marido, os planos mudaram, a fazenda foi vendida. Mas a dentista e agora zootecnista sempre está pronta para recomeçar. O segredo é não parar. Comecei a escrever um livro, quero terminar esse livro, que é a minha história e dele. Às vezes até eu faço mestrado.